...de IEP estão assustados. É que duas agências bancárias ficaram destruídas depois de dois ataques criminosos durante a madrugada. Bandidos explodiram os prédios para ter acesso aos cofres. A polícia acredita que 20 assaltantes participaram dos ataques. A ação dos criminosos deixou a população da pequena IEP, de cerca de 8 mil habitantes, bastante assustada. A gente fica nervoso. Cidadinha aqui é uma cidadinha beleza aqui, rapaz. Eu durmo no terreiro da minha casa lá, amanheço lá. Agora uma coisa dessa aí assustou nós, né? Eu escutei tipo, eu não sei se foi tiro ou se foi bomba, né? Eu falei, nossa, o que é que é? Depois escutei o estrondo. Aí eu achei, pensei assim que era bandido, tirando, preso lá da cadeia, roubando o bandido, né? Aí fiquei apavorado. Tamanho os estragos das explosões que as imagens impressionam. Esta agência ficou completamente destruída. O teto desabou. Portas e janelas ficaram estilhaçadas. Os móveis também foram danificados. O visual é de um prédio em ruínas. No outro banco, praticamente a mesma situação. A pilha de entulho ficou acumulada por todo o interior da agência. Dia de limpar o que restou. Segundo a polícia, desta vez, o alvo das explosões não eram os caixas eletrônicos. O habitual são os caixas eletrônicos. Aqui extrapolou. Eles buscaram os cofres no interior das agências, tá? Os cofres das agências, onde acreditamos que esteja um valor maior ainda de dinheiro. Imagens de uma câmera de segurança flagraram os bandidos momentos após uma das explosões. Eles correm e entram no carro, inclusive no porta-malas. Oito criminosos fogem no mesmo veículo. Logo depois, uma caminhonete, que também teria sido usada pelos bandidos, cruza a rua do banco. A polícia acredita em 20 criminosos envolvidos. Nós já estamos trabalhando na identificação dos veículos, através das imagens dos sistemas de monitoramento, de comércios, do próprio banco, aguardando essa resposta do banco, das filmagens que ocorreram no interior da agência, para identificar os autores. Nessa ação simultânea, nos bancos, os bandidos fortemente armados deram vários tiros para o alto. Isso é uma forma que eles usam para intimidar a polícia e também não deixar que nenhum morador se aproxime. Essas cápsulas de espingarda calibre 12 e também de pistolas 9mm estavam espalhadas nas ruas. Em meio aos escombros, ainda são encontradas diversas notas como essas. A tinta é uma medida dos bancos para marcar dinheiro que é roubado em casos assim. A gente está em frente à base da Polícia Militar, em EP, ela está fechada e tem um recado ali na porta. Estamos em patrulhamento, por favor, ligue 190. A gente sabe que o efetivo aqui é pequeno e num caso como esse que aconteceu, o reforço tem que vir de outro município, que está a cerca de 50 quilômetros daqui. O medo tomou conta de quem nunca viu isso acontecer na cidade. A polícia não vai ver dar uma coisa dessa aqui. Vim aí vai morrer também. É, mas o outro que volta a nervo fica o dedo, né? Está muito assustado mesmo? Muito assustado. O coração está até disparado. Que coisa, hein? Nós procuramos a Polícia Militar para comentar a ausência de PMs na base, mas até o fechamento dessa edição não tivemos...